Caro ouvinte, nos acompanhe numa viagem até a fazenda Dom Pedro II Que pertence a Quinzinho, mas quem manda mesmo no lugar é sua esposa Senta Um osso duro de roer E aqui que meu nome é Cunegunzi De apelido, Dona Boca de Forro O senhor não serve pra minha filha Mas e o sentimento? Sentimento não enche barriga Eu conheço muito bem essa raça de homem Não é assim como? Casou comigo intocada e pura? Foi, foi, foi Dia 18, estreia sua nova novela das seis Eta mundo bom